Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Jana Nogueira e vim mostrar a minha wallbox desse mês de julho, que tá a coisa mais linda. Olha só essa estampa, gente, olha só que carinho. Sou completa quando busco mais de mim, daí eu coloquei o meu nomezinho aqui, ó, Jana. E a mensagem que essa caixinha traz desse mês é da gente se encontrar, sabe? Da gente se olhar, se cuidar com mais amor e encontrar que o amor, que a felicidade tá dentro da gente. Que a gente pode melhorar com alguns cosméticos, com produtos de beleza, pra dar um up na autoestima, mas a verdadeira felicidade está dentro de nós. E a wallbox, ela trabalha com essa coisa da gente se cuidar, de se amar e sempre traz uma mensagem reflexiva pra que a gente tenha esse cuidado, tenha esse amor próprio, que é muito importante. E sem muito blá blá blá, só vou deixar o meu cupomzinho de desconto, que é de Ana Nogueira, caso você tenha interesse em assinar, vai ter 10% de desconto na primeira mensalidade. A caixinha tá super bonita, eu amei essa combinação do vinho com laranja, o amarelo, o vermelho. Ficou uma caixinha muito, muito linda. E os produtinhos, né, vieram de acordo com o meu perfil, super legais. Então vamos lá ver o que que vem. Logo que abre, a caixa vem assim, ó, vem com o adesivinho fechado, que é o que eu já abri. Tem aqui, ó, o meu cupomzinho de desconto, que eu já passei pra vocês. Toda caixinha vem com um cartãozinho, com uma mensagem, a desse mês é Pra ser por inteiro, tem que ser mais de mim. Eu sou única e me completo assim. Ai, que lindo! Tem um cupomzinho de desconto de 10% no site da Natura. Amo Natura, depois vou dar uma olhadinha por lá pra ver o que que tem de bom. E vem um manual que é falando sobre edição, sobre os produtos que podem vir nessa caixa no todo, né, vem diferente pra mim, pode vir esses produtos, pra outras pessoas vem com outros de acordo com o perfil de cada assinante. E fala um pouquinho sobre cada produto e no final também, ó, tem o preço de tudo aqui, ó, pra consultar. E vale super a pena. Vou começar com esse hidratante de mão da The Body Shop. É uma loção hidratante, flor de laranjeira, super cheirosa. E pela embalagem, gente, eu até achei que fosse uma loção corporal, mas é de mãos mesmo. Tem um cheiro muito, muito gostoso, cheirinho floral, docinho. Ela é super hidratante mesmo. Nossa, eu amei esse cheiro. Hum, os produtos da The Body Shop são muito bons. Nossa, eu amei que ver esse hidratante pra mão, já vou colocar pra uso. No final, gente, acaba que eu fico com um monte de produtos abertos, assim, que eu vou usando aleatoriamente. E demoram pra acabar. Mas é assim mesmo, tem que usar. Eu não aguento. Tipo, chegou esse produto aqui, eu já vou logo usando. Eu não aguento deixar ele pra esperar acabar o que eu tô usando pra usar esse depois, sabe? Eu prefiro deixar um monte aberto. E eu vou usando aí ao longo do tempo, uma hora acaba. Segundo produtinho, veio o item para as unhas. É uma cera nutritiva da marca 2-1-1-2. E essa cerinha, ela deve ser aplicada na cutícula, você pode aplicar todos os dias. A recomendação é de que você aplique de duas a três vezes por dia, né? Se você quiser, porque hidrata as cutículas. E com o uso contínuo, você vai sentir as cutículas mais finas. Bem legal, né, gente? Além de hidratar, ainda tem esse bônus aí de deixar a cutícula mais fina. Isso é muito legal. Cutícula é uma coisa, né? Quanto mais você tira, parece que a bicha cresce mais. Se você deixar de ficar cutucando ou tirando, vai diminuindo aí o crescimento dela. Não sei se vocês percebem isso, mas essa é a verdade. Cuidado para as unhas é sempre bom, né? Adorei. Terceiro produtinho veio o item corporal. É um esfoliante corporal da marca Você Bela. Ele é o esfoliante corporal vivo. Ele tem cristais bem pequenininhos que promovem uma esfoliação suave na pele. E isso ajuda a remover as células mortas, né? Porque a gente tem células mortas, então tem que tirar tudo direitinho. Não é só na hora do banho, às vezes o sabonete não dá para tirar tudo. Então é importante mesmo que a gente use um esfoliante para ajudar a remover essas células mortas e tenha a renovação da pele, né? Achei muito legal que veio esse produtinho aqui. E além de ajudar a remover as células mortas, as impurezas da pele, ele também previne os pelos encravados. Eu lembro até que uma vez uma depiladora falou para mim, né? Para evitar de encravar pelos na virilha, você deve fazer uma esfoliação pelo menos uma vez na semana nessa área da virilha para não deixar o pelo encravar. Então, adorei que veio esse esfoliante. Quarto item veio o produtinho para o cabelo. Um booster de vitamina C para o cabelo da marca Monira. Acho que é assim que pronuncia. É um booster vitamina C reconstrutor. A gente pode misturar com a máscara ou com o condicionador para dar um up na hidratação, na reconstrução dos fios. Eu adoro esse tipo de produto para o cabelo porque a gente precisa, né? Sempre é bom dar um cuidadinho a mais. E aqui fala que ele é um poderoso antioxidante que protege os cabelos das agressões diárias, auxilia a combater os radicais livres que oxidam os fios e estragam a sua cutícula e remove as células danosas dos fios, auxilia na manutenção da cor, maciez e estrutura capilar. Gente, que demais! Já vou colocar lá no banheiro para usar. Adorei que veio esse produtinho. Veio a amostrinha de shampoo e condicionador Ox. Esse daqui eu já conhecia que veio em alguma Blambox minha. O shampoo que ele dá uma limpeza bem legal no couro cabeludo, gente. Meu cabelo ele é seco, mas ele é bem oleoso na raiz. Então eu gostei quando eu testei o shampoo dessa marca. Então fica aí a dica para vocês. E veio uma amostrinha do perfume Luna da Natura. Ai, gente, eu adoro os perfumes da Natura. Eu tenho o Luna Radiance. Esse rodinho aqui eu não conheço ainda. Deixa eu sentir aqui o cheiro para falar para vocês. Mas deve ser tão bom quanto. Deixa eu ver onde que não tem perfume aqui. Ah, que delicinha. Quem gosta de floral vai adorar esse Luna aqui, gente. Eu amei. Adorei, adorei, adorei. Amei. E é isso. Essa é a minha Wallbox do mês de julho. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de dar joinha para me ajudar aqui nesse canal. Se inscreve. Aproveita e me segue no Instagram também. É blogjiananogueira. Eu sempre estou postando muitas dicas legais para o lado de beleza. Se você gosta de beleza, já me segue por lá que eu vou ficar muito feliz em te ver lá no meu Insta. Então é isso, gente. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.